Salve galera, tudo bem com vocês? Então pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ver aí as maiores mitagens do grilo galera Quem tá aí grilo? Quem tá aí grilo? É o meu irmão Então galera, já deixa o seu like, se inscreva no canal E se liga aí galera, porque esse grilo aí é fera no futebol E aí 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 E mamãe, 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 mamãe E mamãe, mamãe, mamãe E mamãe, 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 mamãe E mamãe, mamãe, mamãe Então esse foi o vídeo de hoje Agradeço aí pela atenção de todos Muito obrigado, fiquem com Deus Tamo junto e a nós